Filae, o robô laboratório transportado pela sonda europeia Rosetta, vai tentar aterrar no ponto J, batizado Agilkia, situado no topo do cometa Churyum 9, Gerasimenko, a 12 de novembro. É a primeira vez que um engenho de fábrica humano tenta pousar sobre um cometa. Filae vai ser largado por Rosetta, a cerca de 20 km da superfície do cometa, para aterrar cerca de 7 horas depois. A primeira fase de atividades científicas começa cerca de uma hora depois da aterragem e vai durar 64 horas, ou seja, a duração da autonomia da bateria do robô, que vai depois carregar as baterias graças a painéis solares. Filae deverá funcionar até março, condenado depois à morte por calor, dado que o cometa se aproximará do Sol. Mas Rosetta continua a sua missão, pelo menos até que o cometa passe o mais perto possível do astro, em agosto do ano que vem, depois de uma viagem interplanetária de uma década e mais de 6 mil milhões e meio de quilómetros percorridos. Rosetta é o primeiro veículo espacial da história a ter efetuado o encontro com o cometa.